José Gonçalves de Minas A confiança que na luta sempre avançam na certeza de vencer Na área urbana ou na rural sem medir dificuldades O Gonçalves se transforma sonhos em realidade Na peleja do seu povo, isso em qualquer labor Visseja a simplicidade, a fé em Deus e o amor Gente amiga hospitaleira dessa nação brasileira Que as teia a bandeira da vitória do viver Pelos cantos dessa terra sem medir dificuldades O Gonçalves se transforma sonhos em realidade Filho teu quando distante, mesmo que acolhido bem Da família e da cidade, de tudo saudade tem De cada comunidade, povoado ou distrito Entre tudo é benquisto e quem foi retornará Mesmo longe, mas sempre alegre, sem medir dificuldades O Gonçalves se transforma sonhos em realidade Dia a dia te agigantas, mesmo ante os desafios Tua história é invejada, orgulha o nosso Brasil Meu lugar, meu chão querido, minha terra, meu abril És parte da minha vida, com amor lembro de ti Tua cultura é preservada sem medir dificuldades O Gonçalves se transforma sonhos em realidade Ao ouvir a tua história, é profunda emoção Pois traz a minha memória, precioso é este chão Nomes que aqui viveram, alcançaram a vitória Com ternura, amor e glória, nos tornaram cidadãos Sempre unidos, sempre em frente, sem medir dificuldades O Gonçalves se transforma sonhos em realidade Música 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 Tchau, tchau.